Ora bem, eu tenho aqui uma ferramenta que se chama Classroom Screen e vocês acedem através disto, ClassroomScreen.com e a partir do momento que vocês entram, aparece-vos no vosso ecrã e depois podem fazer imensas coisas, não têm que instalar, não têm que fazer nada, é só ir aqui. Podem mudar a língua, tem várias línguas, podem mudar o background, o fundo, vamos pôr uma coisa assim mais azul, depois por exemplo se quiserem tirar um nome à sorte na turma para fazer qualquer coisa, é só escrever aqui os nomes dos alunos ou importá-los de qualquer lado e depois fazer a escolha. Aqui vem os níveis do som, podem explorar isto depois como quiserem, por exemplo aqui podem desenhar, eu até tentei desenhar muito bem porque eu não tenho touchscreen, portanto eu estou a desenhar com um rato, quem tiver touchscreen é maravilhoso, ou quem fizer o telefone, também dá. Posso fazer desenhar, posso fazer desenhar, posso fazer desenhar, posso fazer desenhar de uma forma mais pequenina, já andei para aqui inventar como já viram, não é? Criar, eu desenho muito bem. Podem usar isto, podem apagar assim, podem usar texto, escrever aqui, não é? Ou ali, podem usar texto e desenho ao mesmo tempo, podem mandar os alunos estarem em silêncio, ou falar baixinho, ou perguntar ao vizinho, ou trabalhar em conjunto, podem pôr um semáforo em que quando está vermelho ninguém faz nada, quando está verde é para arrancar e aguardar, podem ter um timer, podem ter um clock, podem ter tudo ao mesmo tempo, podem ter um só ao mesmo tempo, podem ter este, por exemplo, whisper, eu quero este ao mesmo tempo que os outros, ponho aqui, faço o que quiser, isto é muito bom para a sala de aula. Eu não me lembro se na última reunião que fizemos, lá no instituto, a última formação, se falei nisto ou não, eu acho que não tivemos tempo, mas é muito interessante e agora se calhar torna-se útil para uma aula online. Depois, o que é que nós podemos? Eu posso pôr isto em ecrã total, ou seja, posso pôr isto em ecrã total, não precisa de estar como eu tinha há bocado, assim, a ver-se tudo, não é? Posso pôr em ecrã total e no fim, o que é que é isto? Deixa eu ver. Ah, é para fazer desaparecer e no fim até podem pedir aos meninos para dizer o que é que acharam, se gostaram, se não gostaram, etc. Mas eu acho bastante útil porque, sobretudo online, podemos fazer algumas coisas quando vocês fizerem aquela parte da partilha de ecrã, não é? É capaz de ser uma boa ideia. Pronto, fica aqui a sugestão.